O que é sertanejo O que é um estribo nunca entrou dentro de uma mangueira Nunca ouviu nem dizer, não sabe o que é uma algebeira Nunca cortou o estradão, nunca sentiu o cheiro de poeira Isso é um beirola, é um friagem, é um chifrudo É um adeio, é um cabeçudo, o mané metido a valentão Lá de onde eu venho, caboclo assim, corto no chicote Se acha o galo, mas é um frangote que é acostumado a beijar o chão Diz que é sertanejo e não experimentou o mel, já tá aí Foi passear lá no Goiás e não provou arroz com o biquí Passou por Minas Gerais e não quis comer queijo com café No Mato Grosso do Sul não tomou legítimo tereré Chegou no meu Paraná, não viu a quantia que tem de mulher Isso é um beirola, é um friagem, é um chifrudo É um adeio, é um cabeçudo, o mané metido a valentão Lá de onde eu venho, caboclo assim, corto no chicote Se acha o galo, mas é um frangote que é acostumado a beijar o chão Diz que é sertanejo e é sacudido, mas só agita Só ouve modinha e corta o cabelo igual a calopsita Não conhece roda d'água e nunca viu de perto o moito Só posta foto na net, feita o espelho e faz biquí Pra cava de ferrar tudo, aprendeu a dançar o quadradinho Isso é um beirola, é um friagem, é um chifrudo É um aveio, é um cabeçudo, o mané metido a valentão Lá de onde eu venho, caboclo assim, corto no chicote Se acha o galo, mas é um frangote que é acostumado a beijar o chão Isso é um beirola, é um friagem, é um chifrudo É um aveio, é um cabeçudo, o mané metido a valentão Lá de onde eu venho, caboclo assim, corto no chicote Se acha o galo, mas é um frangote E eu acostumado a beijar o chão Lá de onde eu venho, caboclo assim, corto no chicote Lá de onde eu venho, caboclo assim, corto no chicote Lá de onde eu venho, caboclo assim, corto no chicote Lá de onde eu venho, caboclo assim, corto no chicote Cundo no chicote